Tunga do meu lado Ai, cibá, 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 cibá Ai, cibá, 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 cibá Sete e meis, sete e nove Gosta na chonhê, namo Sete e meis, sete e nove Gosta na chonhê, namo Ai, cibá, 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 cibá Ai, tunga, tunguinha Ai, cibá, 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 cibá Ai, cibá, cibá, cibá-pá Ai, tunga, tunguinha Ai, tunga do meu lado Ai, tunga, tunguinha Ai, tunga do meu lado Ai, cibá, cibá, cibá-pá Chega tucu da willa Senta na lata willa Raja sainha willa Ai, cibá, cibá, cibá-pá Ai, cibá, cibá-cibá-pá Ai, cibá, cibá-pá Transcrição e Legendas Pedro Negri